O detalhe que eu pedi aos jogadores foi a questão da concentração, entendeu? Às vezes na segunda etapa a gente precisa melhorar a questão da concentração. Agora o grupo é isso aí, um grupo que veio hoje com peças novas, jogadores estreando, um grau de dificuldade muito grande. O time do São Bento deu a vida e a sobrevida, você entendeu? Jogadores também que pelo que jogaram hoje aqui não merecem estar na condição ao que estão. E a gente, um empate fora no nosso campeonato, no nosso campeonato a gente ganhou uma em casa e empatou uma fora. Então, é de se louvar isso, mas eu queria, buscamos a vitória, tivemos a bola do Marcão ali, no pé do Marcão errado. Se fosse o outro Marcão, provavelmente a gente estaria comemorando agora uma vitória. Mas tanto ele como todos os jogadores se entregando muito, dignificando o Botafogo Futebol Clube. Porque o time adversário estava num desespero e numa situação que o torcedor apoiou até o final ali, só que depois viu que não ia ter facilidade. Eu estou muito grato pela entrega dos atletas e pelo que apresentou o Botafogo hoje. Só não estou mais feliz porque a vitória não veio e nós merecemos por tudo que foi feito. Dentro de tantas mudanças, acho que o time sentiu pouco e foi muito dedicado, respeitando o clube, respeitando o treinador, respeitando a direção, a sua torcida. Então, isso aí é uma coisa para a gente louvar. E agora é trabalhar para encarar o Aldax em casa e, possivelmente, buscar uma vitória que pode nos dar até uma zona de classificação no grupo. Moacir, diante da situação do São Bento, diante da fragilidade do adversário, principalmente a parte emocional da equipe adversária, o Botafogo sai daqui comemorando esse um ponto ou sai daqui com aquele sentimento que poderia ter vencido a partida se fosse um pouco mais ofensivo ou algo do tipo. Olha, se a gente estivesse contando com todos os atletas disponíveis, eu acredito que a gente poderia ter armado alguma estratégia até um pouco diferente na segunda etapa, quando conseguimos fazer o resultado no primeiro tempo, que era importante hoje. Se você toma um gol hoje, você não tira nunca. Então, a gente não tomou e a gente queria armar uma estratégia para fazer. Quando a gente colocou o Sérgio e centralizamos o Francis, né, para fazer, achar um contra-ataque. Mas, infelizmente, a gente também teve com o Pituca uma bola livre atravessada, que foi muito bem defendido. O Rodrigo foi meu goleiro, é um goleiro excepcional, tem muita qualidade. Então, assim, eu prefiro exaltar, como eu falei com você, a entrega dos nossos jogadores em um ponto fora de casa, no Paulistão, né. Hoje, quem acha que o campeonato tem time fraco, você vê o resultado da Ferroviária. Hoje, o resultado do Mirassol não existe, não existe time fraco. E o Botafogo está se fazendo forte dentro da competição também e buscando aí seus objetivos. Mas, como eu falei, passo a passo, eu acho que a gente mais importante hoje é você deixar o São Bento numa condição bastante complicada, né. E aí você agora já começa a vislumbrar alguma coisa. Uma vitória quarta-feira no Santa Cruz realmente já pode nos dar uma segunda colocação na chave. E aí a gente vislumbrar outra situação. Mas eu, hoje, estou muito, mais uma vez, muito orgulhoso pela entrega. Eu acho que o time ganhar, perder, empatar, tem um monte de fatores e circunstâncias. Agora, o time se entregar como esse time se entregou hoje, foi uma boa resposta aí para quem estava duvidando aí do primeiro e do segundo tempo. Cairo, desculpa, Cairo e Isaac, foi bem? Olha, avaliação eu faço interna, né, interna. Para mim, todos eles hoje foram bem. A gente não destaca individualmente. Se o time tivesse um jogador feito dois gols aí e não jogado nada, ele era o grande destaque, né. Porque ele tinha chamado a responsabilidade de definir a nossa vitória. Mas foi um 0x0, eu poderia citar o Neneca, o sistema defensivo, que não proporcionou, hora nenhuma, facilidades para o adversário, né. Então, agora, vamos seguir, vamos seguir trabalhando. Era muito importante, eu falei para eles, ontem, numa reunião nossa, o Rafael falou que era muito importante o gol. E eu falei, é muito importante você não tomar o gol, porque aí você fazendo o gol, você vence. Agora, a gente é a primeira partida que a gente passa sem gols. Isso aí, tomara que seja um marco, que a partir disso é você trabalhar mais algumas só situações ofensivas. E ajeitando ali a cozinha, você vai estar muito próximo das vitórias. Mas, pela numeração que foi disponibilizada, a gente percebia que você pensava no Carlos Henrique, na lateral direita. Tanto é que ele entrou com a camisa 2, no banco de reservas. E, de repente, surgiu o Rodrigo Tise. Você chegou a pensar em Carlos Henrique e, no último momento, você repensou e colocou o Tise? Ou, realmente, é uma estratégia para embaraçar um pouco o Paulo Roberto? É, estratégia, com certeza. O time já estava definido desde ontem cedo, né. Ontem cedo, a gente já definiu a equipe, já com o Bileu. O Bileu jogou no Santa Cruz, assim, de lateral, né. E, quando eu perguntei para ele se ele poderia jogar, ele prontamente se... Ele se prontificou de imediato para jogar. Então, ele já era ali, né. Quando acabou o jogo da ponte, o Bileu já era o nosso lateral direito. Só que a gente viu a escalação deles, né. E sabíamos que, se a gente congestionasse bem com o meio, com o Tise e com o menino, a gente teria jogado de beirada como o Bileu ainda tentou. Tentou algumas, mas pelo tempo que ele não joga ali, né. Acabou não saindo a fluência nas jogadas. Mas ele, o Fernando, primeiro tempo, muito bom. Pituca, para mim, hoje, voltou a fazer um grande futebol com superioridade numérica. Então, assim, eu não vou falar individualmente hoje de uma ou de outra. Eu acho que o grupo deu uma prova que realmente, né, respeita a entidade que quer estar aqui, quer crescer aqui, quer... não quer, né, de forma nenhuma deixar passar a oportunidade de se entregar pelo clube. E isso aí é muito importante e é o que eu tenho visto em todos os jogos. E tem um detalhe só para a gente corrigir ali de posicionamento na segunda etapa, quando a equipe adversária ou da Série A do Brasileiro, no caso da Ponte, ou jogando aqui, que hoje era o São Bento, eles estão adiantando muito as linhas, as marcações, e eu quero que o meu time não recue. Eu quero que o meu time suba a linha também para fazer ali um... não fazer aquela retraída que eu estou batendo na tecla e pedindo, mas às vezes, naturalmente, está acontecendo. Então, agora, nós vamos treinar isso, nós vamos treinar essa situação para que ela não volte a acontecer. E aí